Essa é a corte, onde o bem comum está no trono, acima dos interesses privados e acompanhado das virtudes. A temperança nós já vimos, olha a ampulheta do vídeo do relógio. De um lado dela está a dona justiça, coroando ou cortando cada cabeça segundo o merecimento. E do outro, a magnanimidade. Essa palavra existe. É generosidade, benevolência, de quem não quer inimigo, num bom governo tem que ter. De cá, a dona prudência aponta, passado, presente, futuro, precisam entrar na conta. Enquanto a fortitude descansa, clava no colo, ao lado da paz, folgadona, na almofada, depois de ter tirado sua armadura, que antes deve ter sido de prata, mas oxidou de 1330 pra cá. Já viu peça de prata, como muda de cor se não cuida? Tipo isso.